O kit sífilis BioBioClean é um teste rápido para caracterizar a presença de anticorpos totais IgG, IgM e IgA, antitreponema pálido, em amostras de soro, plasma ou sangue total. O dispositivo de teste, denominado cassete, possui um local para adição de amostra e um local para adição do diluente. Possui ainda uma janela para leitura da reação, onde as linhas irão aparecer. A região C indica o local de aparecimento da linha controle e a região T indica o local de reação para a sífilis. O kit sífilis BioBioClean é estável durante todo o seu prazo de validade, se armazenado entre 2 e 30 graus centígrados. Para a realização do teste, é necessário que o kit e as amostras estejam à temperatura ambiente. O kit possui instrução de uso, bula prática, embalagem de alumínio contendo dispositivo de teste e sachê de sílica, solução diluente e os acessórios, pipeta plástica descartável e lanceta. Para a realização do teste, também é necessário descarte, cronômetro, álcool 70% e algodão. Para início do teste, é necessário retirar o dispositivo de teste da embalagem, colocar sobre uma superfície plana e identificá-lo. Selecione um dos dedos Indicador, Médio ou Anelar para fazer a punção. Pressione a mão no sentido do punho para o dedo e passe álcool 70% na ponta do dedo para a anticepsia. Remova a tampa de proteção da lanceta e pressione a mesma com firmeza na lateral da ponta do dedo. Aperte a pipeta plástica acima do traço marcado. Encoste a cavidade aberta sobre a gota de sangue e alivie a pressão na pipeta para que o sangue seja aspirado até o traço marcado. No poço de amostra, poço menor, dispense o sangue, pressionando novamente a pipeta. Segure verticalmente o frasco do diluente e adicione duas gotas no poço do diluente, poço maior. Dispare o cronômetro e espere 15 minutos para ler o resultado. Não leia após 30 minutos. Para o teste ser considerado válido, a linha controle deve sempre aparecer. A ausência de linha na região C indica erro no procedimento ou intercorrência no dispositivo de teste. Neste caso, repita o teste utilizando o novo dispositivo. Linha somente na região C indica a amostra não reagente. Linhas na região de T e C indica a amostra reagente para sífilis. Após um resultado reagente para sífilis no teste rápido treponêmico, proceder conforme preconizado no manual técnico para diagnóstico da sífilis. Qualquer dúvida, favor entrar em contato através do telefone do SAC, e-mail ou pelo site da Bioclean. Tranquice O covers 00.01.3 Bairro